Mais uma notícia pessoal que acaba de chegar na fazenda, isto mesmo pessoal, mas antes eu peço um favor a vocês e que deixe o seu like, compartilhe também, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho e agora vamos para mais uma notícia da fazenda. Nessa hora todo mundo já deve estar sabendo da volta de Babi que foi um espetáculo, então Deulane, Pétala, Moranguinho e Bia se reuniram no quarto para tentar entender o que aconteceu, né? Elas sabem que Babi voltou da roça, falsa, né? Então Bia começou a questionar, o que está acontecendo? O que o Brasil viu nessa garota? Como pode voltar uma honra dessa? Pois é gente, então Pétala disse, e eu fiquei cantando milagre, veio até essa música na minha cabeça, milagre, e acabou não acontecendo milagre. Deulane então falou, calma, já somos um milagre, só da gente estar aqui somos um milagre, olha o tanto de gente que saiu e estamos aqui ainda firmes e fortes. Bia então disse, já pensou, né? Depois dessa vergonha que a gente passou, a gente conseguir nós quatro chegar na final, se a gente conseguir vamos pegar a mão uma das outras e derrubar tudo aqui nessa fazenda, disse Bia. Então todas elas concordaram e Moranguinho, né? Está agora sem acreditar porque ela foi a última a saber disso e perguntou, gente, eu estava tão feliz ontem e quando acontece uma coisa ruim dessa, a gente desmorona. Então Deulane seguiu dizendo, não vamos devanimar, gente, porque é isso que eles querem, vamos permanecer fortes. Mas gente, prestem atenção, se fosse uma roça normal, vocês acham que Babi iria sair? Com certeza não, quem iria sair seria a Pétala, então ela é o verdadeiro milagre de ter escapado, né? De ter caído na roça falsa. E vocês, o que acharam disso? Deixe no comentário a sua opinião, o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.